Música 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 Rapaziada do Baixada aí ó, Santos Baixada, Campo Galtão Sorte Música 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 Rapaziada do Baixada aí ó Música 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 Vamos lá os corredores Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem alguém o corredor aqui Vem alguém o corredor Corredor aqui Olha o corredor Ai caralho, uma bunda Passa Gana, 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 vem, 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 entra no cotone Ai... Ai... ó o motor amarra amarra a faixa nele, amarra a faixa nele pode amarra nele, tu é bem não, amarra a faixa nele não a gente fazia tudo do companheiro aqui aqui no corredor eu tenho um boa, quer passar muito verde, verde vem, é verde verde, verde o corredor aqui é nosso, o corredor é nosso vem, vem oi oi, oi, oi tô aqui no corredor do meio verde, verde, verde 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 verdure verde 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 Vai, abaixado Corredor do meio, corredor do meio Corredor do meio aqui em cima Tô chegando aqui no fundo Cuidado com o fundo aí Chegando aqui no fundo Corredor do meio 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 Tchau, tchau. 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 É bom dividir tipo assim. Vai, vai, vai tipo quatro, três ou quatro pelo corredor lateral do meio. Fácil, fácil. E dois. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.